Fala ligado, no vídeo de hoje, as estradas mais assustadoras do mundo. Cair na estrada, explorar novos destinos e se encantar com as paisagens, é uma experiência revigorante. Mas há algumas estradas que para você percorrer, precisa substituir o espírito aventureiro por nervos de aço. Elas passam por abismo, têm curvas assustadoras, baixa visibilidade, ou estão em áreas de constantes quedas de rochas e avalanches. Nos acompanhe, vamos visitar algumas dessas estradas incrivelmente perigosas. A estrada Bissi Saar Shama, no Nepal, é conhecida como a mais selvagem do mundo, e está liberada para aqueles que têm coragem de cruzá-la, e possuem um veículo 4x4. Ela corta as montanhas mais altas do mundo, na cordilheira do Himalaia, e é receada de curvas intermináveis. Durante a época das chuvas, as cachoeiras cruzam vários trechos da estrada, inundando e transformando a via em verdadeiros rios. No inverno, a neve pesada sempre traz perigos de avalanche e exige atenção constante, pois a cada curva há um precipício à frente. Já as rotas da costa amalfitana são conhecidas e famosas pelas estradas mais belas e poéticas do planeta. A cada trecho se vislumbra o visual de incríveis construções antigas e encrustadas nas montanhas. São casinhas coloridas e infinitas plantações de limão siciliano, e no lado oposto se vê o estonteante tom azul do mar Adriático. Tudo isso regado com muita aventura e suspense, pois a viagem acontece numa estrada estreita e espremida entre o mar e a montanha. Embora tenham sido construídas com segurança, podem acontecer deslizamentos imprevisíveis de rochas e as bordas íngremes dos penhascos tornam as estradas da Rota Amalfi tão assustadoras quanto divertidas. E que tal transitar por uma estrada que parece sumir no céu e não ter fim? Essa experiência é possível na rodovia do Oceano Atlântico, na Noruega. São cerca de 8,4 quilômetros de extensão, e a sensação é de se estar dirigindo o mar adentro, atravessando diversas pontes e pequenas ilhas. No período do outono e inverno, o Atlântico Norte fica muito agitado e as ondas podem alcançar e bater na pista. A beleza do entorno também chama a atenção. Pode-se ver tanto o oceano revolto quanto as montanhas geladas daquela região no extremo norte da Europa. E o ponto alto fica no meio da viagem, quando literalmente parece que o carro vai cair no oceano. Na verdade é uma elevação da pista em curva, dando a impressão de um precipício em determinado trecho da rodovia. Neste momento é quando acontece a travessia da incrível ponte de 260 metros de cumprimento e símbolo maior da rodovia do Oceano Atlântico. E o título da rodovia mais assustadora e perigosa do mundo vai para a ilha do Oceano Atlântico. Eungas Road, na Bolívia. Ela liga La Paz ao interior do norte do país, onde estão grandes montanhas da Cordilheira dos Andes. Essa via é tão perigosa que recebeu o nome de Estrada da Morte. E após tantas tragédias, foi substituída por outra construída com melhor infraestrutura e em pontos mais baixos do relevo. Hoje a Yungas se transformou em ponto turístico e os que se aventuram por ela precisam ir a pé ou de bicicleta. Ainda assim se pode ter uma ideia do que os motoristas do passado enfrentavam. Uma estrada estreita de pistas simples e dois sentidos, sem grades de segurança, com curvas intermináveis e precipícios durante toda a viagem. E para completar muita poeira ou constantes chuvas. E aí ligados, qual estrada você achou mais perigosa? Você teria coragem de viajar por essas estradas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.